O nosso apresentador. Olá, 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 bem-vindos à Asseguita. O concurso mais curto e com menos prémios da TV. Mas onde tudo, mas mesmo tudo, é respondido com muita animação. Os nossos concorrentes são... Sim! Tá! Sim, sim, sim! Preparados? A pergunta de hoje é... Porquê que os animais têm um olfato mais apurado que os humanos? E pode-se A, porque têm mais pelos na cavidade nasal. E pode-se B, porque têm o nariz virado para cima. E pode-se C, porque têm uma cavidade nasal maior e mais células de sete horas. Para a maioria dos animais, a sobrevivência depende do olfato, pois é através dos cheiros que encontram alimentos, detectam predadores e parceiros para o acasalamento. O tamanho da cavidade nasal e o número de células receptoras faz com que o olfato seja mais apurado. Por exemplo, o urso polar consegue cheirar uma presa a 32 km de distância e algumas espécies de traças conseguem detectar uma fêmea a 8 km. Os humanos têm 5 milhões de células receptoras, o que parece pouco quando comparado com um pastor alemão que tem 220 milhões. Existem ainda animais como o olfino e a baleia que não têm alfato. E a resposta correta é... E pode ser... Porque têm uma cavidade nasal maior e mais células receptoras. Fantásticos e... Mais sorte para a próxima, Zá! Na próxima, acerta de certeza! Z, z, z. Vemos para a semana com mais perguntas e respostas da ZiggyPed.